Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal, eu sou Paulo Farias No vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês como chegar em Guaramiranga saindo de Fortaleza E os cuidados que você deve ter ao escolher a estrada que você vá Sim, aqui saindo de Fortaleza tem alguns caminhos que eu vou falar mais na frente no vídeo E é muito importante que você assista esse vídeo até o final Pois se você nunca foi pra lá, você pode passar um perrenguezinho quando você estiver indo Eu resolvi fazer esse vídeo porque a primeira vez que eu fui, realmente eu passei um perrenguezinho Quando eu escolhi a estrada, já que não encontrei nenhuma informação dessa na internet sobre isso E eu resolvi fazer esse vídeo pra alertar vocês aí Então fica até o final do vídeo Se você gostar, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? Simbora pro vídeo A cidade de Guaramiranga é uma cidade serrana aqui de Ceará Ela fica localizada em média 110 km de distância da capital Fortaleza Segundo o estimativo do IBGE, em 2019, a cidade contava com em média 5.200 habitantes Além disso, ela fica a 865 metros de altitudes O que pode proporcionar aquele friozinho gostoso e aquele clima de serra que muita gente gosta Inclusive eu, já fui duas vezes pra essa cidade e ela é realmente muito maravilhosa Por estar localizado na serra e ter essa altitude Geralmente costuma fazer um frio E a média aí à noite pode chegar entre 15 a 17 graus Inclusive pode chegar até menos em época de chuva Que aí é no começo do ano, geralmente De manhãzinha, geralmente, costuma fazer aquilo da neblinazinha Parece um climazinho europeu, realmente Não é à toa que ela é conhecida como a Suíça Cearense Então se você gosta de frio e natureza Com certeza, Guaramiranga é uma cidade pra você conhecer e visitar Você vai gostar bastante, tenho certeza disso Localizada no Marcis de Baturité A cidade conta com a principal elevação, o Pico Alto E também é um dos principais pontos turísticos Ele tem 1115 metros de altitude acima do nível de mar E por isso, se você for lá em cima Dá pra você ter uma vista panorâmica de todas as cidades ao redor E da estrada e também da natureza Realmente é uma vista muito linda Eu, no último vídeo do canal, eu fiz um vídeo Que eu fui na segunda viagem, fui pra lá E tá aqui no card se você quiser acompanhar Mas tome cuidado, porque a estrada até lá Não é tão atrativa assim, não é tão bem cuidada Sem contar que é muito estreita Então vá devagar, vá com calma que você vai chegar lá Bom, agora que você conhece um pouco mais da cidade Um pouco mais do Guaramiranga Vamos falar aqui um pouco mais sobre as formas que você tem De chegar até lá, saindo de Fortaleza Basicamente, ele existe duas formas, vamos dizer assim Você vai... duas formas tradicionais, né? Você vai ou de ônibus, né? Ou de veículo próprio Se você for de ônibus e não tem o que se preocupar Você vai na rodoviária de Fortaleza Comprar sua passagem Pega o ônibus e vai pra Guaramiranga Você não vai se preocupar com o estrado Você não vai se preocupar com nada Já que tem um motorista pra levar você E é tranquilo Mas eu não recomendo muito Pois Guaramiranga As atrações, na maioria das suas atrações Principalmente ao redor E principalmente pico alto Ele fica distante da sede em si Então se você for de ônibus Você vai ter que ir pra todas essas atrações a pé Ou de mototáxi Eu não lembro de ter visto táxis lá em Guaramiranga Se você já foi pra lá E você viu táxi Coloca aqui embaixo nos comentários Pra ajudar a galera Porque eu não lembro Realmente eu lembro de mototáxi E aí eu não pesquisei os preços Porque eu tava de carro E eu não sei lhe informar também Se são atrativos Se vale a pena você ir de ônibus Pra ficar indo pra um local pra outro de mototáxi Aí você decide Beleza Agora se você for de veículo próprio Basicamente existe duas estradas principais Que ligam Fortaleza a cidade de Guaramiranga Uma é a BR-020 Que ela vai ali sair Fortaleza Vai pegar Calcaia E vai estar lá até Guaramiranga E a outra é a BR-116 Que você vai pegar a BR-116 Vai passar por Maracanã E algumas outras cidades Até chegar no município de Redenção E de lá ir pra Guaramiranga Beleza Como eu falei, tome muito cuidado Principalmente se for a sua primeira vez Que você tá indo Você não conhece a estrada Você não conhece nada E principalmente também Se você for com mais de uma pessoa Com um carro lotado Ou algo do tipo E for um carro 1.0 Eu vou falar um pouco mais pra vocês Por que de se tomar cuidado E por que você deve prestar atenção Exatamente aqui na prática Vamos aqui pro computador Eu vou colocar aqui no mapa Se eu vou falar um pouco mais pra vocês E lembrando Isso aqui é baseado na minha experiência Que eu fui duas vezes já pra lá Um carro 1.0 Uma primeira vez eu fui só Eu e a minha namorada E a segunda vez eu fui Com eu e ela E mais dois amigos Um casal de amigos E um bebê E o carro tava mais lotado E aí Na primeira vez eu passei Mais perrengue do que na segunda Eu acho Porque eu não sabia Dessas informações E é por isso que eu resolvi Fazer esse vídeo aqui pra vocês Beleza? Então bora aqui pro computador Bom beleza galera Eu coloquei aqui o fone E coloquei aqui no maps Pra mostrar pra vocês Aqui na prática O que você vai fazer Se você não conhece Geralmente você vai colocar Num google maps Pra colocar a rota Eu coloquei aqui já E vamos botar aqui Eu vou usar como base Aqui a beira-mar Pronto Como eu falei É mais ou menos 110 km Uma média E aí o google maps Ele vai dar pra vocês Geralmente Ele vai dar pra você A opção da BR-020 Que segundo o google maps Aqui Ele é a opção mais rápida A outra opção É a BR-116 Como eu falei Você vai vir pegar aqui E vai vir por aqui Ele vai dar 132 km Na verdade Ainda existe outra opção Que é por aqui O Maracanau Que essa aqui Foi a última vez Que eu fui pra lá Eu fui por essa vez aqui Mas a outra vez Eu fui pela BR-020 Beleza? Bom Colocando aqui pela BR-020 Que é a primeira opção Que ele dá O que acontece é o seguinte Quando você vem por aqui Vem por essa estrada aqui Realmente é muito rápido E aqui você não vai nem sentir Chegando um pouco aqui Vem por aqui Esse município aqui De Em um poranga Você vai dobrar aqui pra cá Vai ser rápido Ok Chegando bem aqui Você vai ver a serra já Você já vai ver a serra Eu acho que aqui Você vai levar mais ou menos Uma hora Uma hora e vinte no máximo E aí Nem sei se isso tudo Certo? Só que quando você chega aqui Olha só como é que é a estrada Galera Eu vou tentar Achar uma foto aqui Ou da internet Ou que eu tenha tirado Alguma coisa assim Porque a primeira vez que eu vim Como eu falei Eu vim pra essa estrada aqui E quase que eu não subo Porque ela é muito inclinada Ela é como se fosse assim Pra você que tá indo de um carro Um ponto zero Você vai peinar um pouquinho E se você Sei lá Você tem ansiedade Você tem medo de dirigir Você tem medo de altura Algo do tipo assim Você não vai pra essa estrada Não vai mesmo Porque você Não sei se você vai conseguir Se você conseguir Você vai ir com muito medo Porque ela é muito estreita Ela é muito inclinada Pra você ir Além de que fica indo Ela é duas mãos É só uma via Uma indo e uma voltando Então fica vindo caminhão Fica vindo caminhão na sua frente Fica vindo tudo É muito complicado Escolher por esse caminho aqui Da BR-020 Se eu for aproximando aqui o mapa Cara É muito ruim Nessa daqui Você passa mais ou menos Uns 40 minutos Uma hora Em uma estrada Que seria bem rápido Mas como ela é muito inclinada E muito cheio de curva É realmente muito complicado Bem aqui assim É o pico alto Que eu falei Aqui é a estrada Se dá pra vocês verem aí É... Cara É complicado ir pra esse lado aí Certo? Já esse outro caminho aqui Que é a BR-116 Depois você vem aqui Pela... Pela... Pela Guaiúba Município de Maracanau Guaiúba Até chegar em rendeção Ele é muito tranquilo Ele é um pouco mais demorado Um pouco mais distante Mas ele não tem nada de elevação A não ser que Quando você chega realmente No Marcius de Baturitaia Como eu falei Na cidade de Baturitaia Você chega Mas olha como é diferente É um pouco de elevação Que você vem E vai enfrentar até agora a virada Muito diferente dessa daqui Que ela é muito complicada Então se você Na minha opinião E na minha experiência Ir em duas vezes Uma vez de cada lado Essa daqui com certeza Vai ser a melhor pra você ir E a menos perigosa É... Como eu falei A primeira vez Eu fui com duas pessoas Fui com mais uma pessoa só É... E foi por essa aqui Quase que o carro não sobe E eu realmente A gente ficou muito medo Você olha pra baixo Assim dá pra ver O... É... O abismo Assim dá pra ver tudo E você fica desesperado É realmente muito É... Apavorante Às vezes Dependendo E o carro indo O carro voltando O ônibus Tudo É bem complicado Né? E aqui desse aqui não Ele... É... Eu vim com um carro cheio Cinco pessoas Quatro pessoas e uma criança Mas ele botou o bonequinho Porque realmente Estava lotado Estava com mala Mas subiu tranquilo E deu pra fazer É... Realmente É muito melhor Essa estrada aqui Do que essa outra aqui De... Depois você vai demorar Aqui uns 20 minutos Talvez A mais Uns 20 quilômetros A mais É... Mas esses 20 quilômetros Na minha opinião Vale muito mais a pena Você ir pra esse lado E passar Essa distância maior Do que Correr esse outro risco De você Sei lá Se apavorar Passar esse perrengue Aí na estrada Beleza? Bom, então é isso Eu queria passar um pouco Mais de informação Sobre a cidade de Guaramiranga Que é uma cidade maravilhosa Que vale muito a pena conhecer Principalmente se você gosta De serra De natureza Esse friozinho gostoso Que é na serra Nesses locais Vale muito a pena conhecer Eu indico bastante Como eu falei Fui duas vezes já Espero voltar algum dia aí E eu queria falar um pouco mais Se você é novo aqui Se você é novo aqui Já te convido aí Pra se inscrever no canal Deixar o like Porque é muito importante Pra mim Muito importante Pro canal crescer E vamos fazer bastante Mais vídeos aí E esse canal aí Muito mais longe Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau